O que é que é pessoal? Daqui é o seu, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WW2K17 tem mais um episódio da nossa série favorita no canal, e meus amigos, parece que o Chris Jericho quer levar uma tareia, o que é que vocês acham, hã? Vamos lhe dar uma tareia, óbvio. Amigos, no último episódio, eu sei que vocês podiam ter feito mais um combate, não sei o que, eu sei que ficou um pouco curto, mas eu antes de gravar aquele, eu estive a gravar um episódio quase de meia hora, que depois fui para o galheiro, não foi por isso que depois eu não gravei um episódio maior, mas é que vocês já tinham o tempo reduzido, então, o tempo que gastei no vídeo anterior, que foi para o lixo, vocês já não tiveram muito para dar naquele, então por isso é que foi o mais curto, eu expliquei um bocadinho disso, não expliquei tudinho, mas expliquei, e alguns perceberam. Amigos, continuamos em quarto lugar, hã? Pfff, vapá, temos que ter combates em 10g pra conseguir subir, nuhh, neste episódio, eu não sei se vamos ter, se não, se fizermos um combate rápido com o Chris Jericho, vocês é capaz de trazer, então, dois combates, meia, nada que antes. Entretanto, vocês podem aqui subir, é um os atributos, hã? Vocês vão deixando dicas às vezes para fóssego, o que subir, a Stamina já subiu Wye, vou subir mais um, Stamina Recovery vou subir aqui, uma Tex, Strength, vou vir mais um de força, Momentum, estes são os que custam mais, ok, eu sei, mas também são os mais importantes, isto não interessa muito, Strike Reversal, ok, também é fixe, os Reversal são todos bacanas, Pinscape, vamos aqui dar-lhe o mesmo gajo, Meek Performance, vamos subir aqui também isto para 70, Reversal, tal, tal, aí o Reversal já está mesmo boa aí, amigos. Agora vamos aqui fortalecer mais o Barber em termos de física, amigos, isto é, mais poder de braços, mais poder de pernas, mais poder de cabeça, para aguentar mais impacto, percebem, o corpo mais forte, durabilidade, não, ali naquele caso era a força, aqui é que é durabilidade, para aguentar mais carga, vamos subir isto tudo como deve ser, amigos, sei que se está a gastar muitos vicismos, vou investir agora tudo, Porque se já tinha outra vez bastantes vicismos, vamos pôr com mais agilidade o Barber, mais um de força, que upgrade, amigos, que upgrade, stamina, recovery, vamos olhar aqui com gajo também, subir, Mais rápido esta situação, momento, está feito, amigos, vamos ficar ainda com um bocadinho de 5.000 VCs de reserva para a próxima vez, ou para depois nas habilidades, ou nos skills, num próximo episódio fazermos. Ok, amigos, vamos embora, então, para o nosso combate contra Chris Jericho, antes disso, Mark Henry Big Show e Alberto Del Rio, Curtis Axel. Mac Henry contra Big Show, que combate de pesos pesados, eu vou postar no Mac Henry, e Big Show a ganhar, Alberto Del Rio, Del Rio contra Curtis Axel, Del Rio, a ganhar, Enzo Amore, Brody Tyson, Enzo Amore, e agora Celso Barber contra Chris Jericho, Que é o nosso combate deste episódio, depois temos aqui outros combatezinhos tops, que o Celso já vem trazer os resultados. Oh, meu Deus, mais-te-me! Bon, so mais-te-me! Boa! É o Smart Natal! E o seu oponente, de Winnipeg, Manitoba, Canadá, pesa em 226 lb, Chris Jericho! Não foi a mesma pessoa e certa que te escolheste para combater. O que depois neste tomate, tremou muito bem. Mas aqui é a coisa, você tem que performar se quiser passar na glória da WWE. Oh! Clothesline! Lindo, lindo, lindo! Bárbaro! Começaste da melhor maneira! Oh, Deus! Isso? O que? Ele tem os olhos abertos? Oh! Quase-me safado do DDT! Anda aqui, mas estás a armar em bom, hein? Ai, estás a armar em bom! Ah, Silvio, sério! Oh, Deus! Come on! Come on, Silvio! Levanta-te, por favor, bárbaro! Isso! Isso! Isso, bárbaro! Oh, Jericho! Deixa quietinho! Deixa quietinho! Deixa quietinho! Neckbreaker! Estás a meter com um cano! Tu não sabes que meteres que a pessoa errada! Já te disse! É isso! Toma! Ah, sério? Vai-se safar? Olha aí, olha aí, olha aí! Minha brilha! Oh, meu Deus! É importante saber que este match ha sido tão evenly contestado até agora! Oh, oh, oh! O que é isso? Por que é que o bug? E no topo disso, John, esses dois caras podem ser mais evenly matched a este ponto! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Que movimento, amigos! Que espetáculo! Este bárbaro que proporciona ao pessoal que está lá a ver em direto e a vocês em casa! É brutal, amigos! É dois em um! Já temos de signature! Ai, 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 ai! Que sonho do! Olha aqui! Oh, oh, oh! Agora eu nunca vi isso! Um tetivo no ar! E... Can he ender quickly? If a R.O.A.R.A.R.A.R.A.R.S. E um easy kick out e um easy kick out Que você foi um trecho com o V.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.. O armito está me roubado! Não é todos os jogos isto! Não é no FIFA! Não é o teu sentir amigo! Tu o sentir? Fala bem meu! Tô cansado? Anda, Sôr Bárbaro! 1... 2... Ele sofreu seu! Ficamos! Termina lá com esta situação! Achamos que tu conseguir ganhar ao Chris Jericho! O cara já morreu, Sourar bicho! O cara já morreu, Sourar bicho! Este drop kick é um bocado manado. Que movimento. Que movimento. O Barbaro sempre a surpreender. Cada vez mais. Tem mais pulo. A gostar. Oh não 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 por favor. Não 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 não. Não não não. Como é que o Jesus vai separar isso? Ai amigas. Ai 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 ai. Eu tenho um problema com as submissões. E que o Jericho é perito. Oh meu Deus. Vai trichar. Não percebe? Agora pensávamos chegarmos aqui e ganhámos o combate. Ele aplicou-me um finisher signature. Muito perigoso este Jericho. Ah Barbaro levanta-te por favor. Isso lindo. Não se vê isto. Oh mal deido. AhAM. 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 Não se vê que o Senhor ganha. Aham. Aham. Ele vai até mesmo. E aí. E aí. Oh. E aí. É. Aham. 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 E aí ele está a descansar, Bárbaro. Não admitas isso. Não admitas isso, Bárbaro. Lindo, 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 lindo. Oh, meu Deus. Bárbaro está à espera dele. Olha a emoção. Oh, o que um palhares. Jesus, graças-me. Ainda vou lixar. Ainda vou lixar. Aqui no combate dominado, neste momento, o Bárbaro já está em risco de perder o combate. O que ele já tem de novo signature, e nós perdemos a nossa. Ai, estou de lixar. Ele tem finisher, ele tem finisher. He's too busy bragging and boasting and battling in this matchup. Ai, não conta. Anda, que eu tenho que ter 5 na tour. Faltam um. E aí, Jesus, bem jogado. Oh, acabou para ele. Acabou para ele. Será, amigo, que isso consegue? One, two. E aí, Jesus. É isso mesmo. Eu não acredito. Não acredito. E aí, Jesus. SPIER! Anderson, um... 1... 2... 3... I'm scurrying! I'm scurrying! I'm scurrying! I'm scurrying! I'm scurrying! I'm scurrying! Yes! Winner by way of Pitfall! Oh my god! That's an impressive win right there! The Barbarian! Jesus Christ! It'll be interesting to see the fallout! But what the... We're also going to take the action from the outside here. Perhaps it's happening Cole, right before your very eyes! Uh oh! This isn't going to end well. Hello, Mr. Army! Let me go back! I'm coming out of the middle! And he fights his way out! If he keeps up this pace... This could turn really ugly and really fast! The next time he's going to fight against me! The bullet is going to go up! They don't like this! Oh my god! There's the best player! He's going to be in! His opponent is serious! He's going to be in! He's going to be in! He's going to be in the hospital! He's going to be in! This is insane! This building is crazy! Um brinco, um clube árbaro, eu avisei, eu avisei, ele desafiou os melhores no episódio passado, e nem está a provar aqui, que venha aos melhores, a gente deita abaixo. Não chance, não chance. De hora para o resto dos combates, Booba, Ray Dudley com D. Von Dudley, Lance Chander contra Shemmer, Woods, Coffee Kings and Big E, o aposta dos homens do Chocapinch, e eles ganham, não falham. Zack Ryder contra Finn Balor, Finn Balor a ganhar, exatamente, Brock Lesnar, Dolph Ziggler, Brock Lesnar, exatamente, Seth Rollins contra Shemmer, Seth Rollins, Easy Peasy, se eles acertarem todos, és o maior do teu bairro hoje. Hoje és, hoje não há ninguém que te bata. Money in the Bank. Amigos, é um combate normal, não sei o que é que se vai passar, o que é que não se vai passar. Uma coisa muito importante, que eu quero que vocês vejam e digam, os seus não vai combater este, contra o Finn Balor, vai ficar para o próximo episódio, vocês deixam dicas, como é que acham que vai ser deste combate. Isto é, acham que vale alguma coisa, por ser Money in the Bank, não sei, os seus não sabem, por isso é que estou a perguntar a vocês. Amigos, vocês já andam aqui a ver a situação, se eu posso juntar outro título? E não me deixam juntar, excepto, quando, United States Matterfakings, ok? Mas aqui está a dizer, que para eu me juntar ao título americano, amigos, os seus têm que perder o ranking que já tenho. Excepto antes, se eu já tivesse o título tag team. Com isto eu quero pensar e dizer, quando os seus tiverem o título tag team, quando conseguirem conquistar, não é que o Byros está imparável, mas o Yad Niet é uma questão de tempo a conseguirmos, depois sim, é que se calhar vale a pena juntar ao United States, amigos, porque tudo o que eu já fiz, se calhar vou perder, não? Não é assim? Então expliquem-me nos comentários, amigos, vocês vão perceber muito bem a cena. Isto aqui diz, epá, you will start a rank, vou começar do rank 10 do United States, ok? Até aí não havia problema, agora eu não queria perder o meu ranking, que já tenho de tag team aqui na 4ª posição e estamos muito bem businados para conseguir subir neste ranking, ok, amigos? Perceberam a ideia? Deixem-me as vossas dicas, o que é que vocês acham que vai acontecer e também aqui sobre o nosso combate contra Finn Balan no próximo episódio, que poderá ser amanhã, se vocês acharam um apoio muito forte, comentários a apoiar esta série. Já sabem que isto sim, vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima e... Oi!